Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E caso Henrique, polícia descarta ouvir a mãe e a defesa diz a quem interessa o silêncio. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já está elaborando o relatório final da investigação do assassinato do menino Henrique, morto na madrugada do dia 8 de março, que deve ser concluído até amanhã, com pedido de prisão preventiva com prazo indeterminado do vereador Dr. Jairinho, sem partido, e da professora Monique Medeiros por homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e recursos que impossibilitaram a defesa da vítima. Os delegados que estão à frente da investigação praticamente descartaram a possibilidade da mãe da criança de 4 anos ser ouvida novamente, apesar dos apelos feitos pela defesa de Monique, que acusa Jairinho por agressões e manipulação do crime. E o delegado Antenor Lopes, diretor do Departamento Geral da Polícia da Capital, que coordena as investigações, disse à reportagem que a decisão final será do delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações, conduzidas pela 16ª DP da Barra, mas confirma que a tendência é de que Monique não seja ouvida novamente. E disse, sinceramente, não sei o que ela teria a acrescentar na investigação, agora que toda a versão dela foi desmontada. Já temos elementos para encerrar a investigação e ela já mentiu. Quem garante que vai dizer a verdade agora? Disse o delegado. A mãe de Henri Borel relatou à sua defesa que, desde o final do ano passado, quando começou a se relacionar com Jairinho, sofreu agressões físicas e verbais do parlamentar e que, após a morte da criança, foi manipulada para ajudá-lo. E ela definiu o relacionamento deles como abusivo. A defesa também diz que Monique pretende dar detalhes do que aconteceu no apartamento da Barra da Tijuca na madrugada de 8 de março, quando a criança morreu. Desde a última sexta-feira, dia 16, a Polícia Civil vem se manifestando sobre a possibilidade de concluir o inquérito sem ouvir de novo a mãe de Henri, o delegado Antenor Lopes, que havia dito que não existiam indícios de que ela estivesse sendo vítima de ameaças. E falou, nós já julgamos ter elementos suficientes para apresentar o relatório final ao Ministério Público e, em seguida, ao judiciário, afirmou ele. E, questionado por jornalistas, o delegado, ontem à tarde, da saída da 16ª DP da Barra, se a mãe de Henri seria novamente ouvida, o delegado titular Henrique Damasceno rebateu como ela está com Covid, presa desde o dia 8 de abril com Jairinho por suspeita de atrapalhar as investigações e ameaçar testemunhas. A investigada Monique foi isolada ontem por estar infectada no 2º CEAP, anteontem, né? E a secretaria informou que Monique foi encaminhada ao Hospital Penal Hamilton Augustinho no complexo de Gerecinoa e Mangu, zona oeste do Rio, onde foi diagnosticada com Covid-19. Mas a defesa da professora trouxe uma versão diferente e disse, não tem exame final ainda confirmado da doença. Foi um isolamento por precaução, afirmou a advogada Taísa Assad. A defesa informou ter solicitado acesso à documentação hospitalar. E a defesa quer depoimento via videoconferência. Ainda que seja verdadeira a contaminação de Monique por Covid, permanece como imprescindível nova audição de Monique no inquérito policial. Ainda que por videoconferência, eis que a quem interessa o silêncio de Monique questionaram os advogados em nota assinada por Tiago Minagé, Hugo Novaes e Taísa Assad. Segundo os defensores, também foi feito um pedido ao procurador-geral da Justiça do Rio, reforçando a presença de um promotor para acompanhar o inquérito. Então, os advogados estão questionando agora até se ela está com Covid mesmo, porque segundo a notícia, eles não viram o resultado do exame. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada sempre a todos vocês. Lembrando que essa notícia é do dia 20 de abril. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho